Eu vou transformar as minhas palavras em canto Eu tava saindo isso aqui, mas eu vou mudar um pouquinho a letra e vai dar tudo certo Eu sinto tão amado, isso faz bem O coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Um sorriso sobre sonhos de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As lindas cenas que o tempo já dobrou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E em breve sua mulher Então, amada, isso faz bem O coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma fonte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Na minha vida um sonho lindo se realizou Ao meu deserto Ao meu deserto me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Em breve sua mulher Vamos desolir nas asas do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente comissou Vamos juntos fazer um culto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você apareceu O presente e o remetente era Deus Aplausos Aplausos